Olá, bom dia. O governo e a Caixa Econômica Federal assinam em cerimônia daqui a pouco o contrato que garante o pagamento do auxílio deslocamento às gestantes da Estratégia Rede Segonha. Participam o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Reda. A repórter Daniela Almeida já está no Ministério da Saúde e tem as informações. Daniela, como e quanto receberá cada gestante? Bom dia, Dani. Bom dia, Adriana. Serão 50 reais para incentivar a futura mãe a receber, a participar do pré-natal completo. A OMS diz que em uma gestação ela deve fazer até seis consultas médicas. A mulher, para solicitar o benefício, deve fazê-lo até a 16ª semana de gestação. A segunda parcela vai ser paga pela Caixa Econômica Federal depois da 30ª semana de gestação. As duas parcelas serão pagas diretamente à gestante ou responsável legal por ela, por meio de um cartão magnético da Caixa Econômica Federal, após depósito em conta bancária. Para receber, basta se cadastrar no Sistema Nacional de Cadastro de Vigilância e Acompanhamento da Gestante Hipoérpera, que é a mulher que acabou de dar à luz. Essa estratégia faz parte do Rede Segonha, do Governo Federal. Adriana. Obrigada, Daniela. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações. Lembrando que a cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã com a transmissão da NBR ao vivo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.